Olá pessoal, vamos agora a mais uma videoaula de geometria plana. O assunto é ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 145 graus e aqui um ângulo de 135 graus. Vou unir essas duas medidas. 145 graus mais 135 graus é 180 graus. Então, eu posso afirmar que esses ângulos são suplementares porque a soma das medidas deles formou um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Um ângulo de 60 graus e um de 120 graus são suplementares? Se a soma deles der um ângulo raso, 180 graus, então eles são suplementares. 60 mais 120, 180. Então, sim, eles são suplementares. E um ângulo de 86 e um de 104 graus? A soma deu 190 graus, então eles não são suplementares. E um ângulo de 142 graus e um de 38? Realizando essa soma, nós encontramos um ângulo raso, 180 graus, então, sim, eles são suplementares. Dê a medida do suplemento de um ângulo de 18 graus. Bom, eu não sei qual é esse suplemento, é o que eu quero encontrar. Então, se eu somar 18 graus mais o seu suplemento, eu tenho que encontrar 180 graus. Vou chamar o suplemento de 18 de x. Então, 18 mais o suplemento dele tem que dar 180 graus. Resolvendo essa equação, passo 18 para lá, menos 18, x é igual a 162 graus. Então, 162 graus somado com 18 graus dá 180 graus. Então, o suplemento de 18 graus é o ângulo de 162 graus. Agora, um probleminha um pouco mais elaborado. A diferença entre a medida de um ângulo e a metade da medida do seu suplemento é igual a 60 graus. Qual a medida desse ângulo? Vamos traduzir isso para uma equação. Aqui, o suplemento de um ângulo é o tanto que falta para ele interar 180 graus. Então, é 180 graus menos x. x é o ângulo que eu quero encontrar. Então, vamos lá. A diferença entre a medida de um ângulo, então, aqui o sinal de diferença, entre o ângulo e a metade do seu suplemento. Isso aqui está ilustrando, então, o suplemento dividido por 2. Aqui, o ângulo que eu quero encontrar a medida. Então, a diferença, mais uma vez, entre o ângulo e a metade da medida do seu suplemento. Isso é igual a 60 graus. É muito importante que a gente consiga traduzir um problema que está aqui em língua portuguesa para a linguagem matemática. Caso contrário, fica impossível a sua resolução. Se você tem dificuldade com isso, vai uma dica. Você tem que ler, 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 ler várias vezes até conseguir fazer essa tradução. E você vai ficar muito bom nisso na medida em que você resolver vários problemas desse tipo. Na matemática, não tem jeito de escapar, não, pessoal. A gente precisa resolver vários exercícios. Resolver vários exercícios, inclusive, muito parecidos uns com os outros, para que a gente adquira habilidades e a gente fique cada vez mais veloz e entenda com mais facilidade os outros problemas que vão surgindo aí. Muito bem, voltando aqui, então, ao nosso problema. Resolvendo essa equação, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é 2. 2 dividido por 1, que é o denominador do x aqui, não aparece, mas é 1. 2 dividido por 1, 2 vezes x, 2x. Esse aqui, esse termo vai ficar como está. E o denominador do 60 é 1, 2 dividido por 1, dá 2 vezes 60, 120 graus. Lembrando que, em uma equação, depois que eu tiro o mínimo múltiplo comum dos dois lados da igualdade, esse denominador pode ser descartado ali, não precisa fazer parte mais dos meus cálculos. e agora vem uma coisa muito importante. Menos 180 graus mais x. Por que ficou mais x aqui? Porque esse menos é o... ele é menos toda essa fração, todo esse termo aqui. Então, ele vai trocar esse menos, ele troca o sinal dos 180. 180 é um ângulo com medida positiva, ficou aqui menos. e esse menos aqui, esse menos aqui trocou o sinal, ficou mais. Então, lembrando, sempre que você tem um menos na frente de uma expressão, de uma fração ou de um parênteses, esse sinal de menos vai trocar o sinal de todos os termos que estiverem ali. Então, 2x menos 180 graus mais x, porque esse menos inverteu o sinal desse, isso é igual a 120 graus. Resolvendo essa equação 2x mais x, 3x, passo o menos 180 para lá, passa mais 180 graus. Então, 3x é igual a 300 graus, divido por 3, x é igual a 100 graus. Então, a medida desse ângulo é 100 graus. A medida desse ângulo que obedece a essa equação, que atende à hipótese desse problema, a medida desse ângulo é 100 graus. Então, calcule o valor de x sabendo que os ângulos são suplementares. Lembrando, se os ângulos são suplementares, a soma de suas medidas tem que ser igual a um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, 5x menos 30 graus mais 2x é igual a 180 graus. 5x mais 2x dá 7x, passo menos 30 para lá, fica mais 30. Então, 7x é igual a 210 graus, divido por 7, x é igual a 30 graus. Então, agora, um exercício para você. Calcule o valor de x sabendo que os ângulos são suplementares, muito semelhante ao exercício que acabei de resolver. Então, pessoal, muito obrigado por assistir a esse vídeo. Aqui você tem acesso ao meu canal de vídeos no YouTube, as redes sociais que participo e também o meu site, auladoguto.com.br. Um abraço para você. Até a próxima.